Aí, morador! Se não é inscrito, já se inscreve aí no canal, mano. Deixa o like e compartilha o vídeo com os faixas pretas. E não se esquece de seguir lá meu pai no Instagram, mano. Arroba de Nerol David. Caralho, mano. Pô, a rapaziada já tá aqui. Já tomei meus remédios, já. Ah, eu vou descer agora, fi. Ah, tá pipocando o bagulho, fi. Ah, aniversário do homem, do pitbull de raça, pô. Caralho, meu puxador de guerra. Caralho. Porra, o som tá alto pra caralho. O que é isso? Ah, rapaziada, o rapaziada ali, mano. Oxi, tem um moleque lá na cozinha lá que conhece. A rapaziada tá em peso. Ah. Ah, aí, lasanha, caralho. É, patrão. E aí, lasanha. Tá maluco aí, tá maluco? Perdeu o que aqui, tu? Tu perdeu o que aqui? Tá de cantinho aí, tu virou porteiro, tu? Tu na segurança da casa, né, patrão? Segurança do caralho, tu bota o teu crema pra fazer segurança, porra. Tu tá aí de olho de outra coisa ali, né? Porra, tu não, cadê a, cadê a, não tem pó aqui, pô? Não tem pó ali, ama em cima da mesa de sinuca ali, cheio do pó ali, fi. Vai lá cheirar lá. Ah, eu sei quanto... Ah, tô de olho em tu, hein, tô de olho em tu, hein. Ah, caralho, peguei no flagra. Vem cá, patrão. Você é safado, ah. Olha a piscina ali, porra, ali, ó. Ah, caralho. Ah, agora eu entendi, porra. Pô, chega forte e fala assim. Olha, 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 olha. É, pô, é, pô, nem vou olhar, não, nem vou olhar. Ah, caralho, olha, que delicinha. É, eu também achei. E aí, perigosa, maquinada, bota a bala pra comer. Ah, fala tu, pô. Cadê o pitbull, pô? Tá se arrumando, daqui a pouco ele desce aí. Ah, pô, porra, é tu mesmo, pô. Festinha dele, né? Primeira festinha, ele tá... Churrasco do homem. E aí? Tá animadão, ele. E aí, pitbull, caralho. Tá todo jeito. Ele tá, tá um homenzinho, não tá? Tá mesmo, tá um homenzinho mesmo, pô. Qual foi, vai começar com esse papo? Não, pô, tá bonitinho com o bigodinho, pô. Caralho, porra. Ele tá vestindo, pô. É, tá mesmo, pô. Aí, JTD, já pulou ali na piscina, ali, ó. Tô te esperando ali, porra. Aí, o bigodinho aqui, eu quero falar uma bota contigo aqui. Caralho, JTD, tá monstro mesmo. É que o bigodinho dele tá ridículo. Você pode falar pra ele tirar aquele bigodinho? É, o caralho, é o bigodinho do crime. Ele falou que tá aparecido com o pai dele. Eu quero ficar com o meu pai. Aí, aí, namorou. Quem é aquele... Aquele cara ali? Aquele moleque ali? Onde? Ah, lá na... Vendo negar a bebida? Aham. Ah, o Trezentinho, Zé, amigo do JTD. O que que tem? Trezentinho? É, é. Trezentinho? Filho do Trezentos? É, o que que tem? É ele? É ele, o que que tem? É ele, não, porra. É ele, não. Aí, namorou, vamos sobrar e sobrar pra não ter um papo aqui de futuro aqui em cima aqui. Acabando com a festa do garoto, ó. Não vou acabar com a festa de ninguém, não, porra. Eu vou fazer esse colacho aqui, não. Hum. Hum. Ah, qual foi desse papo aí? Qual foi desse papo? Que papo? Trezentinho? Filho do Trezentos? Tem certeza desse bagulho? É. Tu sabe quem era a porra do Trezentos? Meu arqui-inimigo aí? Que a gente trocou tiro pra caralho, ele matou vários amigos meus, matei vários amigos dele, até chegar o dia que deu matar ele. Era teu inimigo. É. O filho dele não precisa ser seu inimigo, ele não tem culpa. Não precisa? Pode fazer ser um porra. Porra, o maluco que matou meu pai, eu picotei ele, porra. Coloquei ele dentro de um triturador de carne, sabe? Por quê? Porque nós queremos se vingar a morte do pai mesmo, entendeu? Então você colocou... E o que ele tá fazendo? Cala baixo. Caralho, não, 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 não. Ele é amigo do seu filho. Seu filho pediu pra ajudar ele, você sabia disso? Tá. Que ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha ninguém, porque você matou todo mundo, ô Pablo Escobar. O problema é de quem, porra? Aí o seu filho pediu pra ajudar ele. O problema é de quem? O problema é dele, porra. Era pra estar expulsando esse moleque da favela ou ter matado ele, porra. Não, isso é muita maldade. Maldade o caralho, ele vai crescer agora, vai querer se vingar do pai dele. Pode ter certeza desse bagulho, ele vai querer me matar. Ele sabe que o pai dele era errado, porra. Ele não é maluco, não. Tu acha que o menino é retardado? Ele não é, não. Pelo amor de Deus, porra. Ele sabe que o pai dele fazia besteira e ele é muito agradecido pela sua ajuda. Agradecido do caralho, eu não ajudei ele, porra, nenhuma, não. Se você acha o quê? Ajuda porra nenhuma, não. Se alguém me matasse aqui, o JD não ia querer me matar, não? O JD com certeza ia descer pra picha com os cria. Ia querer matar quem me matou, porra. Tá maluco? Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer o caralho. Tu sabe da cabeça de ninguém, não. Eu preciso de uma coisa. Pera aí, então. Pera aí, então. Deixa eu pegar um bagulho aqui, travesseiro aqui. Não, não vai pegar. E tu não vai matar ninguém, não. O quê? Pera aí, então. Pera aí, então. Pera aí, então. Vamos ver, vamos ver. Não vai. Não vou. Pode guardar essa merda. Não vou o caralho, porra. Pode sair da minha frente aí, pode sair da minha frente, porra. Não vai sair o caralho, eu vou matar esse filha da puta agora. Eu ajudei ele, porque o seu filho é amigo dele, pichu. Eu não quero saber, porra. O que me implorou pra mim, que ele não tinha mais amiguinho. Eu não quero saber, porra. Não vou criar cobra dentro de casa, não, porra. Tá maluco? Não é cobra. Você vai acabar com a festa do seu filho à toa? Eu não vou matar ele aqui, não. Vou levar ele lá no cantinho, lá. Não, você não vai matar ele, não. Vou matar ele mesmo. Sai da minha frente, não. Sai da minha frente, caralho. Sai da minha frente, porra. Caralho, filha da puta. Vem aqui, garoto. E não desce não, hein? Não vem te estrompendo nessa porra, não. Vai poder ser. Ó, Jão, para de inventar ideia, vem aqui. Calão, fica na tua. Aí, trezentinho. Ô, parceiro Jão. Tava tentando achar aqui um negócio aqui, mas não tô achando, não. Queria comer alguma coisa. Tá achando não, né? Porra, eu queria até conversar contigo num particular. Tem como nós ir ali? Tem como sim, meu parceiro. Porra, bora mesmo, bora mesmo. Que grita aí, nada é essa? Nada não, pô, nada não. Seu pai tá fazendo merda. Eu tô fazendo merda nenhuma, não. Eu vou ali com seu pai e já volto, viu? E aí, trezentinho. Bora lá, bora lá. Jão. Jão, caralho, porra. Fala aí, meu fechamento. Ah, fechamento, né? Pô, queria conversar um papo de futuro contigo mesmo. Pô, você já faz um tempo que eu também queria conversar contigo assim, sabe? Ah, faz mesmo, né? Bora, bora andando aí, pode andando aí, pô. É que sua mulher tá me ajudando muito, seu filho também. Ah, agradecer aí, né? Agradecer, né? Você tá me dando essa força aí. Pô, tu é grato mesmo por essa força mesmo? Tô grato. Ah, papo reto, pô. Caralho. Pô, eu queria te apresentar um bagulho ali, pô. Um lugarzinho ali pra tu aí. O que, meu PC? Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vou chegar lá. Aí eu quero... Eu queria te falar um bagulho de coração mesmo, entendeu? Papo reto, papo de homem. Mas não é nada de errado, não, né, meu parceiro? É, nada de errado, não, pô. Eu não gosto de se envolver com esses negócios, não, meu parceiro. Eu sou do bem, sou... Sou gente boa. Entendi, pô. Nada de errado, não. Certo pelo certo, errado é cobrado, tá ligado, pô? É, isso aí, isso aí, meu parceiro. Chega aí, trezentos. Isso aí, meu parceiro, porque você passou isso aí. Ah, é porque eu quero conversar contigo mesmo. Calma aí, calma aí. Mas não precisa disso, não, pô. Pode vir, pode vir. É, porque aqui é o Valão, né? Tá ligado? Pô, eu sei que é o Valão, mas aqui, pô. Nós brincamos ali, tomamos banhos. Tô ligado mesmo. Ah, e tu tá ligado que eu matei teu pai mesmo, né? Tô ligado. Então, o bagulho é o seguinte, mano. Porra. Mano, eu não quero criar cobra, não, entendeu, mano? Aí tá minha casa, não. Eu tô ligado que tu vai querer se vingar mesmo. Tá ligado? É, que se vingar, eu já falei que eu sou do bens. Porra, do bem é um caralho, porra. Tu acha que eu caio nesse teu papinho, porra? Que é isso, meu parceiro? Que é isso, que é isso o quê, porra? O papo é tu mesmo. Eu tô ligado, pô. Eu sei como é que é. Um cara já matou meu pai na trairagem, entendeu? Não precisa disso não, pô. Mesmo eu não matando teu pai na trairagem, matei no tete-a-tete mesmo. Mas foi eu que matei teu pai, entendeu? E o maluco que matou meu pai, eu matei ele, pô. Que eu queria me vingar. Então, porra, eu tô ligado que tu vai querer fazer o mesmo bagulho mesmo, pô. Eu tô ligado disso. Que é isso, meu parceiro? Eu vingar, você não leva ninguém a nada, não, meu parceiro. Não leva ninguém a nada, né? Caralho, o pior que tu parece pra caralho com teu pai, tem o teu jeito de falar. Confortou o seu coração, confortou o seu coração, meu parceiro? Confortou o quê? Não confortou não, né, meu parceiro? Hoje eu sinto falta do seu pai. Ah, sinto falta mesmo. Mas eu ia sentir... Igualmente eu sinto falta do meu, sabe? Porque era muito importante pra mim, mesmo ele sendo o que era. Tô ligado. Mas ele me dava a educação que merecia, sabe? Tô ligado, tô ligado, sei mesmo. Mas o bagulho que eu falo pra tu. Antigamente eu tinha ódio e saudade. Hoje eu não tenho mais ódio não, porque eu mato o filho da puta que matou ele. Então eu tenho só saudade, entendeu? Então eu tô ligado que é o mesmo papo que tu sente, mano. Então eu não vou deixar isso acontecer comigo, não. Não, mas, parceiro. Tá ligado? Eu não sei, eu já falei, eu sou do bem, eu não sinto ódio pra ninguém, não, meu parceiro. Eu não quero saber, não, porra. Tudo que tu falar aí não vai entrar na minha cabeça, não. Qual foi, parceiro? É, porque qual foi o caralho, porra? Vai, se ajoelha agora, se ajoelha agora, pode se ajoelhar, porra. Precisa disso não, parceiro. Tá fazendo o que, pai? Tá fazendo o que aqui, porra? Eu? O que você tá fazendo aqui, ué? Ah. O que você tá fazendo aqui, né? O que você tá fazendo ajoelha dele? Levanta aí, trazendo. Levanta porra nenhuma, não. Levanta porra nenhuma, não. Pô, pai, qual foi? Relaxa aí. Qual foi o do boi, porra? Ah, tu, ah. Eu não fiz nada. Ah, não fez nada? Tu sabe quem ele é? Tu sabe quem é o pai dele? Eu sei, eu sei, eu sei. Relaxa aí. Então, por isso mesmo, eu vou matar ele agora, pô. Não vou criar cobra, não. Na moral, na moral. Não faz isso não, mano. Não faz isso não. Pô, eu não faço isso não. Ele não merece esse bagulho, não, pô. Não merece, pô. Filho do trezentos, ele vai querer me matar, pô. Eu sei muito bem como é essa história. Ele não faz isso matar, não. Não vai não, caralho, pô. Eu já conversei com ele, ele não quer vingança com ninguém, não. Ele é meu amigo, ele é meu único amigo que eu tenho nessa parada aqui. Por favor, de presente de aniversário, não mata ele, não. Na moral. É, faz isso não, meu parceiro. Ai. É sério, pai, ele não quer vingança. Olha como é que ele tá aqui, mano. Acho que ele quer alguma coisa. Ele é meu amigo. Vou confiar em tu. Pode levanta, levanta, levanta. Levanta aí, pô. Levanta aí, mano. Levanta aí, pô. Qual foi? Relaxa aí, pai. Caralho, corre, corre, pô. Corre, pô. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre, corre pra cá, pô. Desce, desce, pô. Desce vocês, pô. Dá caralho, em cima também. Vem, 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 vem. Pra cá, vem pra cá, vem pra cá, porra. Vai, vai, vai. Passa, porra. Vai, caralho. Me dá uma arma aí, meu parceiro. Me dá uma arma, me dá uma um caralho. Me dá uma um caralho. Fica quieto aí, fica quieto aí, porra. Fica quieto aí, meu parceiro. Me dá aí, meu parceiro. Tá, porra, tá batendo aqui, porra. Fica quieto aí, cara. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer Caralho, pega aqui, pega aqui filho da puta Se tu apontar essa porra pra mim Eu vou morrer, mas vou vir do inferno te pegar Vai morrer seus meleques Filha da puta Caralho, tá foda Calma, calma, precisa mesmo O bagulho é o seguinte Encosta ali, encosta ali Vai, 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 encosta aí O bagulho é o seguinte, tu vai segurar pra sair daqui Vai segurar Vai, vai, aplica nele, aplica nele Se parar, se parar Se parar, porra Vai, vai, vai Caralho Vem 300, vem 300 Porra Vai, vai, encosta lá, encosta lá na parede Mesmo bagulho, mesmo bagulho, porra Mesmo bagulho, hein Vai, aplica nele, aplica nele, porra Calma, calma Tá, porra, tá batendo aqui, hein Calma 300, calma aí Tá, porra, vem, 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 porra Vai, 300 Ai, meu Deus do céu Caralho É meu peixeiro Calma, calma Calma que agora vai dar, porra Já tá, caralho Tá batendo pra caralho Aí, agora é corredor sem fim, hein Segura, 300 Segura lá, 300 É corredor sem fim agora, hein Encostei na parede lá, já te cortei sininho Porra, bota a sua arma pra fora, porra Morrei Ai, JD Vem, JD Vai, JD Vai, 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 vai Segura aí, 300 Segura aí Caralho, caralho Caralho Calma aí, calma aí Calma aí, 300 Fica aí Caralho, 300 Pode vir, porra Pode vir Corre Corre, 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 porra Corre Calma, segura, segura daí, JD Segura daí, porra Puta essa arma Hoje é meu aniversário, porra É, hoje, JD, porra Parabéns Ai, JD, parabéns, porra Hoje é meu aniversário Está de parabéns, porra É, JD, porra Bora, 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 bora Subi, bora, subi Tá, porra, tá batendo aí, mané Caralho, vai por aqui, por aqui, mané Caralho Caralho, deixa que os cria segura dali agora, fi Caralho, tá maluca Uh, vocês estão tirando igual os trouxas lá, velho É, deixa lá, deixa lá Cadê, 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 calma aí Eu, 300 Quero falar contigo ainda Quero falar com vocês dois Aí, 300 Você está me devendo, homem Me dá, me dá essa porra aí Me devendo mesmo, viu Ah, o bagulho é o seguinte, então, mano Vou confiar em vocês mesmo, entendeu Só porque meu filho está pedindo, mano Só porque meu filho pediu Senão ia te matar, mesmo Ah, tá Furou a caixa da... Caralho, está batendo ali em cima Caralho, está... Aí, vamos, vamos, vamos Sai daqui, querendo Olha a graça É melhor isso, né Os caras correm Os caras saem correndo tudo, né Caralho Bora lá, bora lá Bota pro aniversário lá, tipo Bora lá, pô Caralho, mesmo Ih, olha quem está aqui É, qual foi? Cadê o garoto? Cadê o garoto? Ih, vai ficar se estressando Tô falando com você Você não vai andando E ficar me deixando falando sozinho Não vem dar uma de maluco, não Tu falou que ia matar o menino Ih, caralho O JD saiu correndo aí, o assassino Sabe que você matou uma criança? Nem Pablo Escobar fazia isso Seu assassino Caralho, mesmo Vai dormir com o peso da consciência Que teu filho vai ficar chorando Que você matou o melhor amigo dele Eu tirei a porta do chão, viu Obrigado mesmo, viu, rapaziada Que o som do tiro Qual foi? Fala baixo É Continua aí, pô Tá vivo? Eu grito, se eu quiser Eu grito Ih, escandaloso Cara, ela é escandalosa Ela já tá fez É, já te explico, gordo Já te explico Pode ir lá, pode ir lá Vai indo pra festa lá É, você Respeito que eu tô chegando na fonte rebeldia Guarda essa arma aí, o palhaço Viu, sr. João Os portos não terminam matados Bora, 300 Nossa, que nojo Ele tá ficando nojento igual você, sabia? É E você? Tomar no cu, mano Toda esquerda usada aí Toda escaldada Você falou que ia matar ele, ó Ah, falei, pô Mas falar é fazer, não é não Aí tu chegou Mas você ia matar ele? Ah, eu ia mesmo Fui botando de joelho a porra toda Na hora que eu apertar o gato Ele já tá de aparecer Eu pedi presente de aniversário Pra não matar ele O menino é bom, pô O menino é bom Ele não tem culpa da história do pai dele, não Tô falando sério Desculpa por ter gritado com você Ah, tô tranquilo, pô O menino é bom Mas eu fico de olho nele Tá maluco? Não, fica mesmo, mas Ficou mesmo Pô, o que grita aí Desce aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Tem alguém, né? Ah Você precisa cortar o cabelo Ah, fala essa porra, não, velho Eu tô puto com o doutor lá Tô puto, mano Não, mas ele tadinho Ele fez o trabalho dele Ele fez o trabalho dele Um caralho, porra Você pediu Ninguém mandou querer Ficar invadindo o lugar Ah, eu tiro isso aí Tinha o quê? Vira de coxa aí, Branca Pra pegar uma baseada aqui Na tua bolsa Isso aqui, mano Pô, tomar no porra A mulher estressa o cara Gritando mesmo Vem aqui, ô Gordão Ah, meu Deus Eu estresso, cara Não tem como, não Vem aqui, eu, gordão Quero até falar um bagulho Olha o olho de poço Aí, o bagulho Tapa do moal Aí, o bagulho mesmo Que eu queria até falar Com vocês aí, mano Porra, aí Não tá dando pra ficar Nessa favela aqui, não, porra Porra, tá maluco Qual foi? Eu não É fute de escada, porra Achei que a favelinha era mó meia Que bagulho Escada pra caralho Pra esse que é pior que a outra, porra Não, e o bagulho, mano Não tem escada Os caras tão dominando lá Eu tava dentro do 18, mano Ele tá aguentando mais, não? Mas aí, tu tem que emagrecer, né, porra? Aí, tu desce Não, emagrecer não Tu acha mesmo Tu acha mesmo que eu vou deixar de emagredir De comer uma pizza Usa hambúrguer Uma pizza Leipodesado É... Açaí Nossa, açaí é bom Gordão, eu vou te dar o papo Eu vou te dar o papo Se tu comer uma pizza Tava tranquilo Mas tu come sete, porra Mas porque uma pizza só Não mata fome, porra Não mata fome, mata fome Cara, é mata fome de três pessoas, porra Caralho Caralho, aquela pizza com borda? Sete? Com borda, filho Borda recheada De catupiry? Nossa senhora Você é brabo mesmo Borda metade de catupiry E metade de cheddar E ele pede pra voltar na borda Frango com catupiry Mas nem eu sou catupiry, mano Esse maluco Ele é maluco Ele é maluco Na borda Ele é maluco Ele é maluco Ele comeu a coxinha na borda Pega a pizza, enrola ela E já enfia na boca Já comeu a de hot dog? Já comeu a de hot dog? Tem pizza de hot dog? É, pelo menos Você vai falar que daqui a pouco Tá comendo pizza de estrogonose Direto, todo dia É almoço, né? Porra Mas se liga no papo Que eu quero dar pra vocês Porra Sabe qual é o problema daqui? É que eu não sei de onde o tiro vem Não sei de onde Acabo 18 Começo fubá Eu fui matar um moleque ali Agora Oxe, quando eu fui ver Miliciando na minha frente Dando tiro pra caralho Porra Eu achava que tava Dezoito Tava no começo do fubá O tirotei começou Não sei de onde a bala vem Não sei de onde dar bala Eu tava Eu tava conversando da escada ali A bala Pegando na caixa d'água Na caixa da moradora Porra Eu preciso de alguém Que conheça esse porra aqui, mano É, desculpa Pra voltar pra rocinha, hein? Tem outra coisa, Patão Sabe do bagulho? Hã? Eu não achei Uma pitiçaria boa Uma hamburgueria boa Aquelas artesanal Eu não achei ainda, Patão Como que eu vou viver aqui Desse jeito? Eu só tô comida, porra Tem que ter Caralho, eu vou começar Pede pela iFood É verdade, né? Não tem comida boa Abri uma frequinha Do maior meia armita aqui, porra Mas vai continuar Não tendo comida boa, porra É, porra Pede pelo iFood Pelos aplicativos de comida Não entrega aqui, não? Pede com o iFood Busca lá na porta Aí os milicianos Pega lá o cara do iFood Lá, joga caco de vidro Na nossa comida lá Pede pros meninos Os garotos Pegarem na porta Não, porra Aí o menino Quem vão Tomar tiro lá Mas esse bagulho mesmo, mano Tá entendendo? Tô gostando dessa favela aqui Por causa disso, mano Com esse porra nenhuma O tio baby Deixou o bagulho Na minha responsabilidade aqui Falou que ia Deixar um cria Comigo que conhece tudo aqui Mas até agora Na hora desse cria, mano Tá lá na penha Com ele lá, mano Porra Tá foda Mas vai vim aí Não vai não Mas nem parece que já passou Em favela Em favela Tá ficando velho mesmo, hein Porra Não conheço, mano Favela nova É foda, filho Não conheço não Eu tava ali, mano Ali na escadaria Do jeito que nós tava aqui E os caras dando tiro Pegando a caixa d'água Na caixa da moradora, filho Só os traçantes Rasgando a porra toda Desses meleca do caralho Olha que coisa que essa Que essa favela aqui Tem de boa Isso aqui, ó Ali, ó Ah, o mar, né É Porra, uma vista do caralho, meu irmão Uma vista boa mesmo Mas e aí, porra Vocês não conhecem ninguém, não Que sabe mais ou menos Como andar ali No fubá, não, porra Esse garoto não sabe, não Que garoto? Porra, patrão O 300 É o único que sai rodando tudo aí, patrão É, ele não sabe, não Acho que ele sabe Ele sabe, porra Ele sai rodando os bagulhos Tudo, não sei o que é que ele tem Que ele sai rodando as favelas Tudo por aí Eu acho que ele vende alguma coisa Ele deve ser Ele tá procurando um ponto de fuga, né Ih, caralho Até onde eu sei É que ele tava vendendo trufa Pra porra Ele vende trufa? Vende trufa Eu vi um dia desse ele com Com um baldezinho lá Com as trufas dele Vendendo uma trufa por cinco reais Caralho 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 É, porra É, porra É trufa de maconha, porra Caralho Caralho De maconha Eu quero Caralho Caralho Boa ideia Pede pra outra gente me encontrar aqui embaixo Que não vai dar rolê nessa favela toda Já que eu vou estar diferente mesmo Ninguém vai me reconhecer nessa porra não Bora, branco, vai comigo Bora, gordão Vai se despedir de mim, não? Tchau, pô É por falta de tchau, adeus Mulher carente tá foda hoje Porra, deu mó escuro Fala aí, viado Fica aqui mesmo Qualquer coisa tu passa o rádio pra mim Beleza Valeu Eu acho que é isso É isso aí, pô Que é isso, ô Caralho Caralho Pô, o gordão É aí, gordão Pô, valei pra esse fuzil Enchei de gordura Isso aí, hein Caralho Passou quente na minha canela aqui, caralho Os criatudo na ossinha pelo homem Trema caro, 5, 7 é o nome Tu não pode se enganar Quando chure com a riqueza Se demole o couro come Fuzil não atende um monte E bloco e rádio atende um monte Estusão que tenta contra o bonde Escaçador de A.D.A. Escreva, lutra pela maia Tira a marola na boca fumando scan Do ano 50 tem H e TG3 Tem vários calibre pra vocês Exterminador de T-CB Sou o comando mesmo Faz o dor Somente os criados Do C.B. 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 Tenta tu bravo tu ganha tiro Se tenta culpar você vai ficar fudido Caralho, porra Na moral, se eu pegar aquele médico de novo Pô, eu vou estourar ele Tá maluco, ele estragou meu cabelo Também tu queria que ele fizesse o bagulho Como, porra? Pô, eu só fizesse um buraquinho Precisa fazer esse corte Um buraquinho, um buraquinho Já tá feito aí embaixo O buracão que tem Tomando teu cu Caralho, eu vou querer fazer o pezinho hoje E aí, galera E aí, Raios Porra, a merda que o cara fizeram com o meu cabelo, porra Eu a minha vida inteira Eu tratando o meu cabelo contigo Pra ficar daquele jeito lá Porra Quem fez esse bagulho aí, mano Ah, o médico, mano Tomei um tiro, bati a cabeça Quando eu caí lá do prédio lá, mano Da casa lá Porra, ele teve que raspar o cabelo Pra pontear a cabeça, mano Porra, o cara não consegue pontear a cabeça Se cortar o cabelo, não, mano Porra, eu fiquei Fiquei ponto com o médico Mas tem que tirar o cabelo, né Mas aí, deu uma oportunidade Nesse Vamos lançar um buraco Blindado Porra, vamos lançar um bagulho aí, mano Diferenciado mesmo Primeiro a gente troca o visual Ah, IMD, tá sumidão, hein, porra Ah, ele tá com um probleminha na garganta, hein Ah, papo, é Tá aí, vou Tranquilo mesmo, porra Fica marcando 10 aí Que eu já quero falar contigo mesmo, já é Vou só agilizar aqui Porque essa desgraça Ó, fiz esse corte aí Qual corte que você quer hoje? Porra, tomar no cu, porra Ah, mano Porra, papo, é Primeiro eu, aqui, ó Fazer o pezinho Fazer o pezinho, fazer o pezinho aqui, porra Ah, você depois, porra Não, primeiro eu fazer o pezinho Faz tempo que eu quero fazer o pezinho, porra Seu pezinho é rápido aí Calma aí É Porra, tu nunca tá aí, hein É barbeiro aqui, né É pé de curi não, porra Você não vai sair daqui tão cedo mesmo É, vai ficar aqui, porra A gente só vai a noite, porra Porra, não sei Degrade, o que? Vamos lançar o que hoje, hein Porra Vai lançar o reflexo aí, porra Será, mano? Porra, vou dar Porra, vamos ver O gelou Caralho, que tal Os cana voltou de ré Um, um, vai tomar A tropa tá na pista Brabão de pegar Os alemão correr Não tem como voltar Nós é o CV Cê não vou sustentar Puxamos pra guerra cedo E descarregamos o dedo E saíram voados Correndo com medo Os cria pelo chefe Nós na contenção Os faixa tá na pista Pô, esse bagulho mesmo, mano Não teve jeito, né Pô, vou lançar o carecão brabo Pitbull de raça, porra Tiroteio, porra É essa porra, minha cara de brabo mesmo Pô, ela é tomada do coto Da milícia, caralho É essa porra mesmo Ai, João, ai, João Fala qual é o burro? Ah É agora quando tu tomar Tu bater com a cabeça Não precisa mais raspar É Então acho que eu vou bater a cabeça, é Ah Nunca se sabe, né O cara tá andando nesse cara assim Tá bom, aí, patrão Já era, patrão Já era, só eu vou fazer o pezinho Só espera aí Eu vou fazer o pezinho, pô Fala pro reto Eu vou esperar mesmo Vou conversar Bater um das aqui com o MD aqui Porra, meu tio-tio Que aí, MD? Fala aí, tio-tio Tranquilidade? Tranquilidade mesmo Pô, gostei do penteado, hein? Ainda, filho Ah E aí Vai ficar aqui na Rocinha aqui Com o Johnny Bravo Com o Goiabado Bora aí Ou vai lá pra lá Pra nós lá Tentar vermelhar aquela porra lá, mano? Não, bora me vermelhar aquela porra Eu tava esperando Pra poder ver Quando você ia ficar de boa Pra poder ir pra lá, né? Porque tem que ficar um dos seus aqui, tio-tio Não pode deixar tudo sozinho Ah, papo reto E... Porra Daqui a pouco eu vou subir Vou esperar o Brankley terminar aí Eu vou lá em cima Ver como é que tá a contabilidade aí Falar com o Johnny Bravo E a gente já vai descer pra lá, mano Aí se tu quiser ir com nós Pegar o bonde aí Vai pesadão Pra ficar tranquilo que eu vou mesmo Pô, tu quer um cigarro? Porra, quero nada Pô, comecei agora com o machado Muito bom de baixo Ai, valeu mesmo, hein? Qualquer coisa aí Depois eu vim dar o terra Dei retoque na barba aí, pô Que barba aí? Não tem nem barba Falando que não tem barba aqui Caralho Estiloso Pô, os tentelhozinha dele, hein? É, tá deixiu, tá deixiu Depois eu vim dar o retoque, pô Passar como? Vai ter uma pratinada Pratinada na barba aqui Mas pra caralho essa porra aí Queimando é um branco, né? Ah, cai Tu não tá ligado? Ele foi passar aí Caralho na minha camisa Bagulho derreteu Está maluco Melhor possível Melhor qualidade Melhor qualidade Aí, Ruiz Eu fui cheirar Passei três dias dormindo Aí, eu foda, meu Aí, Ruiz Valeu, valeu aí, meu cria Porra, valeu pra dar o toque aí No cabelo aí Vamos subir ali Ver como é que tá O andamento aí E vamos voltar lá Pra quebrar tudo Valeu, valeu Bora, bora Valeu Caralho Tô esperando o Trezentinho Aqui pra ele me apresentar Na favela toda, fi Ó, como a casa do morador Ficou furada, mano Caralho Porra, ó Direto do corredor Os caras vieram até ali, mano Atrás de nós Tá maluco, pô Aí, Trezentinho Ô, meu parceiro Ah, tranquilo Tranquilo, meu parceiro Os caras Os caras Dali não sabem Que tu tá comigo não, né Que tu é Que tu é Tem amizade aí Com a tropa não, né Sabe não, pô Sabe não Porque é o seguinte Como eu tô de cabelo raspado agora, mano Tô sem arma Tô sem nada Os caras falam que tu conhece Todo o fubá ali, mano É verdade mesmo Esse bagulho Conheço mesmo, pô Por quê? Tu faz o que lá, pô? Pô, eu vendo trufas Ah, vem de trufa, né É chocolate, né Isso, chocolate receado Ah, papo reto mesmo Então vai ser o seguinte, mano Nós vai dar a volta Pela, pela saidão Pode subir aí Subiu, né É, peça a visão Nós vai dar a volta pelo saidão E nós vai entrar pela principal deles lá, entendeu Ah, entendi isso Já, então bora lá, mano Que tu vai me apresentar tudo, mano Que eu preciso conhecer essa favela aí E saber, pô, de onde vem os tiros De onde eu vou dar tiro, entendeu Esses bagulho Preciso saber toda Todo o bagulho certinho Já é Tranquilos Então bora pela estrada de terra aqui mesmo Ah, ainda vai entrar por aqui mesmo Pela principal E ó Esse aí é principal Ó É, feliz mesmo Foi por aqui mesmo que eu entrei Também tiro pra caralho, filho Pega a visão Tá tranquilos, tá tranquilos Qualquer coisa, qualquer perguntinha Tem meu filho, hein E teu nome fica como o trezentinho mesmo Já é E se eles vão se conhecer Caralho Pra porra, tu era do trezentos, né Caralho Inventa o nome pra tu aí agora Quem sabe eles que eu não tenho paz Lucas, Lucas Fala que é o Jozins Jozins, Jozins Beleza, beleza Rapazinha, né Aqui Só Tranquilidade Opa, rapaziada Passa a moto aí por gentileza Documentação da moto e a sua Caralho Vamos campeão Já vou, já vou, pô Acostar aqui Vou descer aqui, doutor Vou descer, pô Documentação da moto aí, por favor E a sua documento Pô, falar pro senhor aí Que não tem documento não, entendeu É bom A mata é quente É quente Comprei assim, entendeu Só pra fazer o iFood, pô Entregar, fazer entrega Ah, entendi, pô Complicado É, pô João, é Pode dar documentação sua aí Do moleque Pô, nem anda Porque Nem temos, não É, nem anda Sem documentação Entendi Então tranquilo aqui Encosta aqui que os dois vão ser revistados Caralho, mas Ó na cabeça Encosta aí no muro Tranquilo Encosta aqui, pô Pode revistar aí Por nada não, doutor O que vocês são aí? Que vocês estão meio diferente aí, pô Não, que eu moro lá no 18, pô Lá em cima Aí eu entrei por aqui Ah, tá perdido Não, não, não Tô não, pô Não sou envolvido com nada não, doutor Entendeu Porra, achei de estatuagem desse jeito Tá de brincadeira, né Não, é porque eu gosto, pô É porque eu gosto, tá ligado Eu não tenho palhaça aí não, né Teu não Abre a perna pra gente Peraí Peraí Tá de boa Tá ligado Essa parada mesmo Tranquilidade é tão limpo É, você é novo na comunidade aí É, meu filho dele É meu filho, é meu filho É que a gente é lá do 18 lá, entendeu Ah, entendi A gente sempre entra por aqui A gente sempre compra uns negócios aí nos mercados aí Aqui É que lá de cá é mais barato, né É Aqui é bem melhor, né Porra, meu É, gestão, né É, você não vê muitos agentes, né Não me vê muitos porque eu moro com minha mãe e ele trabalha muito É isso É um moleque que vende trufa? Não, não, eu não Não? Eu ia falar que tinha gostado da trufa Eu saí estudos Ah, tá Não, não pode trabalhar não Muito jovem É, isso Então pode ir lá pra vocês dois aí Liberado Valeu, valeu, doutor Cuidado da puta merda Dá licença aí Tá louco Caralho Foi quase É por aqui que tu tava falando pra mim? É por isso mesmo Caralho Caralho Que mobazinha aqui, né É aqui que tu falou que tem o negócio lá do cassino? Isso, isso Caralho Deixa eu ver aqui, mano Só É lá na frente, né Fudeu, 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 Fudeu Chega, chega, chega Meu dinheiro Caralho Que senhor Vou pegar o dinheiro ali A proteção tem que pagar, né Tem que molhar, tem que fazer rir Caralho Me sento cobrando taxa, meu irmão Porra, tu mano, como ajuda ele a fazer isso Caralho O dinheiro aqui Foi a única grana que sobrou Não, tudo bem, pô Só vê se não atrasa mais, tranquilo? E aí, pagou direitinho agora? Ah, pagou direitinho, pô Não vai atrasar mais não, né Tá ligado Ó, vamos pro próximo aí Pro próximo, cara Eita, falou, Dagalberto Vem aqui pegar o cachorro quente Isso aqui Pega esse aqui, ó, meu país Chega, chega, chega Fala aqui com um Aí, o Dagalberto Que droga Tá tudo bem aí, pô Hã? Cês vão cobrar mais dinheiro Não, pô Não é envolvido não Não, nós só ouviu Entendeu? Nós tava ali assistindo É, mas ajudaria isso Pô, mas o bagulho É só entrar a gente aqui, pô Toda vez que eu venho vender trufas Eles querem umas trufas também Pra, por causa do Da taxa Cara, isso aqui Tão aqui pra me dedurar não, né Não, não, nós tá contigo, pô Se entrar a gente aqui Aí, esse bagulho aí De ficar cobrando taxa aí Aí, de proteção, pô Pô, é bagulho mais errado, pô E tu paga, pô Pô, tá maluco Não, pô, é E ainda, chegando outro dia Eles meio que ameaçam Se a gente não pagar Passa as palhaçadas, entendeu? Então eu tenho que pagar Papo reto, papo reto Antes o dinheirinho que sobra Pra poder Comprar o meu pãozinho Pagar pra eles Do que eu ter que Não comprar o meu pão E ainda ter que comprar as coisas Tudo de novo Caralho, maior foda esse bagulho, pô Mas é isso Graças a Deus A gente mora lá no 18, entendeu? Lá é outra É diferente, né? Não tem essas paradas, não Pois é Comando Se o comando chegasse até aqui Nossa senhora É facilitar a nossa vida tanto Eu peço só a Deus Que isso acabe logo Que eles poderiam chegar na nossa área aqui E ajudar muito nós aqui Minha família A gente tá passando fome lá em casa A gente tem que ficar pedindo Xícara de açúcar Xícara de arroz Xícara de feijão Xícara de água Xícara de alho De tudo Porque ele não tá dando não Tô ligado Minha filha gosta de tomar um del reizinho Eu não posso nem dar um del rei pra ela Eu tenho que dar logo Uma Kaiser Tadinho da minha filha Caralho Aí é foda Quanto filha você tem quantos anos? Doze Caralho Ela não tem nada pra beber Não consigo dar uma aguinha pra ela Pô, rapaz Porreto Mas, pô Não fica explanando isso não, pô Vou falar até mais baixo aí Pra os caras não ouvirem esse bagulho Mas, pô Fé em Deus Que aqui vai vermelhar também Fé em Deus, entendeu? Só entra a gente Vai vermelhar? Fé em Deus que vai vermelhar Se Deus quiser Quiser É isso mesmo E ele quer Glória Glória Valeu, valeu Muito obrigado Nada Tá bom a cervejinha não Pô Depois Nós vai dar um rolê aí Na favela aí E a gente volta aí Eu tô com certeza Eu tô com certeza Eu vou fazer desculpa ainda Eu tive que aumentar um pouquinho de tom de voz Que eu fiquei Quando eu fico exaltado Eu tenho que falar um pouquinho mais alto Não, tá bom Tá bom Caralho Tem certeza que ele quer uma cerveja? Tenho, tenho Tenho certeza Toma com Deus Caralho, ele tá muito puto, mano Caralho, o bagulho de loteria ali Tá putos mesmo Loteria não Cassino Caralho Esse bagulho aí Porra Cara, isso Eu tô agora batendo com Valeu, valeu Caralho, ele ficou puto, mano Eu tô falando pra tu, pô Todo Tem que ficar putos mesmo, né? É, pô Todo mundo quer o comando, filho Todo mundo Entra, gente Pra onde nós vai agora? Ixi, passar uma ponte aqui, né? Isso É o maior restaurantezão aqui, caralho Quais farol aí? Ô, tá Ô, pai Tem farol, né, meu querido? Sou eu lá, pô Ah, realmente Sou eu, falou É o... Como é que é? O João, né? O João e o... É ele aí É isso aí Como é que é o nome dele? Meu menino Isso Valeu, eu tô atrasado aí, viu? Valeu, valeu, chefe Ah, de boa Bom serviço Caralho, eu esqueci o teu nome, pô Qual era, qual é? Caralho, meu preciso Eu não lembro mais não também Puta, que pariu Nem eu, pô Porra Porra Porra, o Mercadinho Mundial, pô Tá de sacanagem É o colégio Caralho, a gente nem consegue estudar aqui, mano Porque aqui tá foda E foi bem aqui que eu Porra, quase tomei no cu, mano Porra, bora, bora ali Bora ali Ah, trezentinho aqui Que é a rua do o quê? Rua do Lanche, é? Beco do Lanche? Rua do Lanches É aí na direita Ah, tô ligado, pô Caralho, caralho, caralho Calma, calma, calma Desce agora não Os milicianos estão aqui já, filho Vai com cuidado É, tu que tava escutando o Pose Porra, então é tu que tava escutando o Pose, né O filho da puta Porra, tá maluco, pô Que porra é essa, mano? Tá escutando o Pose? Que porra da minha favela Eu sou arrombado Tá escutando o Pose? Caralho Escolhe o filho da puta Eu tava escutando o Pose, porra Ali na onde? É, não é tu não? Não consigo escutar Falar mais óculos É quem? Caralho Ah, tá Batendo no mole Fica sabendo que tá botando o Pose pra tocar aqui A gente vai te matar, ô filha da puta Tá escutando? Ah, tá bom Tá bom Caralho Eles vão sair Bora, 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 bora Caralho, mané Porra, batendo no morador só porque tava escutando o MC Pose, porra Que porra é essa, mano? Caralho Eita, o morador ali, mané Caralho Calma, mano Mas, mas, mas O morador tá vindo pra cá, vai Vamos, vamos, bora Deixa essa porra aí, mané Caralho Ah, virando aqui a esquerda que tu falou que tem a igreja A esquerda, hein, meus queridos Tem igrejas, tem baixa aí, olha Caralho Ó, tu beca aí, mano Caralho A igreja aí, ó Que os caras cobram também Cobram da igreja também? Tem na igreja Aham, tem um campus aí, ó Campinha, porra Na direita aí, ó Tem UPAs A UPA aqui, né Isso Porra Aí tem um banco aí, ó Vira no bancos aí Vira no beco do bancos Beco do bancos Só porra, já cai lá na Perto da nossa Da nossa ponte ali, né Caralho Isso Aí, ó Aí, ó É o filho da puta Então é tu que tá falando Fazendo um fotinho aí Se é o vizinho lá no bagulho Fazendo o símbolo do CV, né Eu sou arrombado do caralho Caralho Pode estourar essa puta O bagulho é o seguinte Tu vai fazer esse símbolo do CV Lá no inferno No colo do capeta Seu arrombado Com o vermelho Filha da puta Caralho Vermelhou, não vermelhou, puta? Vamos embora Vermelhou, filha da puta Deixa eles embora Deixa eles embora Caralho, mané Que isso Que isso Você vem de cu É rola, porra Caramates e foda Caralho, mané Porra, vamos Vamos que já deu pra ver muita coisa já, mano Já deu, meu parceiro Porra, tá maluco Vou até falar com a tropa aqui, filho Porra Caralho, o cara não era nem envolvido, mano Só gostava de... Só fez o dois O papo reto, mano O cara só fez o dois e morreu ali, porra Não era nem envolvido, porra Um fez o dois e morreu O outro escutou um fuso e tomou uma tirada Foi mesmo, foi mesmo Porra Então aí, na moral O papo reto Então eles ganham muito dinheiro Só cobrando taxa, né Ganha, eles ganham Eles cobram de tudo, né E como tem muitas coisas lá dentro Eles ganham muito dinheiro Papo reto, porra Não, não vai ver melhor o fubá, filho Ah, tá maluco Não vai dar esse presente pro tio Baby Que se foda, porra Tá maluco 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 Tá maluco